Bom dia, bom dia, bom dia meus amores. Como vocês estão? Eu estou bem, bem descansada também. Que bom, não é? Como foram as férias de vocês? Vocês viajaram, vocês ficaram com a família. E aí, como foi? Vocês descansaram? E hoje na nossa aula vamos iniciar o nosso segundo semestre fazendo uma revisão de matemática. Nós vamos revisar primeiramente multiplicação e divisão. E vamos fazer essa revisão de que maneira? Nós vamos fazer atividades, propriamente dito. Vocês irão abrir atividade lá no celular e responder no caderno, realizar as atividades no caderno. Ok, meus amores? Mas também quem tiver possibilidade de ir buscar na escola já está lá, só aguardando por vocês. Tá certo, meus queridos? Então vamos lá. Vamos iniciar primeiramente falando sobre multiplicação. E aí nós vamos ver o conceito e como realizar essa operação matemática. Tá certo? Mas primeiramente é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável e com o seu material à mão. Professora, que material é esse? Seu lápis, seu caderno, sua borracha. Tá certo? Para que você possa realizar os exemplos que vão estar aí nos nossos slides. Ok, meus amores? É importante também que vocês façam todas essas atividades, essas revisões em um lugar bem silencioso para que você possa se concentrar e assim realizar atividades com êxito. Então, meus amores, vamos lá? Multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Vamos lá? Por exemplo, é usual comprar muitos exemplares de um mesmo produto em supermercados. Caso compre oito produtos que custe dois reais, o total a ser pago será dezesseis reais, pois somamos o valor dois reais oito vezes. Sendo assim, vamos lá? Dois mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois é igual a dezesseis. Essa soma pode ser representada pelo símbolo vezes ou esse pontinho que vocês estão vendo aí na tela. Tá certo? Exemplo anterior. Vamos lá. Dois vezes oito, que é igual a dois ponto oito, que é igual a dezesseis. Tá certo, meus queridos? Vamos lá para um exemplo mais prático. Aí nós temos dois vezes cento e vinte e cinco. Vamos primeiramente multiplicar dois vezes cinco, que é igual a dez. E aí já vamos colocar um lá em cima. Dois vezes dois, que é igual a quatro, mais um que foi, é igual a cinco. Dois vezes um é igual a dois. Então, dois vezes cento e vinte e cinco é igual a duzentos e cinquenta. Vamos para um outro exemplo? Isso, duzentos e trinta e cinco vezes doze. Vamos lá. Primeiramente, vamos multiplicar o dois. Dois vezes cinco é igual a dez. Colocamos o zero aqui embaixo e o um lá em cima. Dois vezes três é igual a seis, mais um que foi sete. Dois vezes dois é igual a quatro. Colocamos o sinalzinho de igual logo abaixo do zero e vamos multiplicar o um. Um vezes cinco é igual a cinco. Um vezes três é igual a três. Um vezes dois é igual a dois. Agora, colocamos o traço. Olha só, e vamos para a soma. Zero, vou baixar o zero. Sete mais cinco, doze. Vou elevar um. Quatro e três, sete. E um que foi oito. E aí, vou baixar o dois. Muito bem. Então, doze vezes cento e trinta e vinte vezes duzentos e trinta e cinco é dois mil oitocentos e vinte. Vamos lá, meus amores. É importante. Agora, nós vamos falar dos termos da multiplicação. Tá certo, meus queridos? Fator, fator e produto. Ok, meus amores? Também, quando você tiver lá no seu módulo, que você fizer essa revisão, você fizer a sua leitura, você vai encontrar multiplicando, multiplicador e produto. Tá certo, meus queridos? Vamos lá. Divisão. Agora, nós vamos revisar a divisão. Mas aí, eu quero convidar cada um de vocês. Vocês viram um exemplo. Eu quero que vocês realizem esse exemplo, tá certo? Volta lá no vídeo. Realiza o exemplo. Responde sozinho, sem o auxílio da tabuada, por exemplo, ou da calculadora do celular. Você vai exercitar. Tá certo? Como assim, professora? Eu vou voltar o vídeo, vou fazer as duas multiplicações, vou procurar fazer isso com bastante atenção e com o meu recurso, da forma como eu acredito saber realizar aquela operação. Isso é muito importante, tá certo, meus amores? Então, vamos lá. A divisão. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores. Ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente. Vamos lá? E é importante, meus amores, vocês acompanharem a videoaula, observarem, ler juntamente com a professora, por favor, todo o conceito de multiplicação para que você possa fazer uma leitura interpretativa. Professora em matemática, leitura interpretativa, sim, isso é muito importante para compreender como acontece, como podemos realizar essa operação matemática. Ok? Vamos lá. Partes e elementos da divisão. Suponha que você tenha cinco balinhas e o seu desejo é dar um pouco para cada um de seus dois amigos. Vamos interpretar? Inicialmente, a ideia é por um meio de um desenho. Aqui nós temos as seis, desenho de seis. Para três. Aí vamos lá. Se agruparmos as bolinhas de duas em duas, cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. Pessoa um, pessoa dois e pessoa três. Vamos lá. Veja, o que acabamos de fazer foi dividir as seis balas por três pessoas e encontramos dois como resposta. Ou seja, a resposta dessa divisão é dois. Para representar uma divisão, vamos utilizar o método da chave. Veja, seis dividido por três é igual a dois. Por quê? Porque dois vezes três é igual a seis. Seis menos seis é igual a zero. E aí nós vamos lembrar que essa divisão é uma divisão exata. Exata como, professora, não tem resto. Se não tem resto, é uma operação exata. Se tem resto, é uma operação inexata. Ok, meus amores? Então, vamos lá. Cada parte da divisão possui um nome. O número seis é o chamado de divisor. O número três é chamado de... Desculpa, vou voltar. Tá certo? Vou voltar à leitura porque eu li errado. Cada parte da divisão possui um nome. O número seis é chamado de dividendo. O número três é chamado de divisor. O número dois é chamado de quociente. E o zero é chamado de resto. De modo geral, temos a divisão da seguinte maneira. Dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos só voltar um pouquinho, por favor? Cada parte da divisão possui um número. Um nome, desculpa. O número seis é chamado de dividendo. O número três é chamado de divisor. O número dois é chamado de quociente. E o número zero é chamado de resto. De modo geral, temos a divisão da seguinte maneira. Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, vamos lá. Existe um método que facilita o processo de divisão. O algoritmo de Euclides. O método afirma que o dividendo é igual ao divisor multiplicado com o quociente adicionado ao resto. Em outras palavras, temos. E, de fato, isso ocorre. Veja que dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Vamos ver isso na prática? Então, vamos lá. Seis é igual a três vezes dois mais zero. Vamos lá. Então, essa foi a nossa revisão de multiplicação e de divisão. É importante, tá certo? Que você volte lá no módulo dois e você possa fazer a leitura, porque ele está bem mais exemplificado. E aí, você pode realizar alguns dos exemplos que nós temos lá no módulo. Ok, meus amores? Eu quero que vocês tenham muita atenção ao realizar as atividades que estão sendo propostas. Elas estão sendo propostas lá no grupo, tá certo? Em PDF, mas você pode abrir e responder no seu caderno. Ok, meus amores? E é importante também na organização, na feitura dessas atividades. Isso vai te dar condição de você responder corretamente e você vai ter êxito na feitura das suas atividades. Também é importante que você leia o conteúdo que está lá no módulo. Na hora da aula, eu vou indicar para você qual é a página ou quais são as páginas que você vai precisar voltar. Pois está lá no módulo dois. Vou colocar lá no grupo antes de iniciar a nossa aula. Ok, meus amores? Também é importante que ao realizar as suas atividades, você envie imediatamente as fotos das suas atividades. Essas atividades que vocês irão realizar na terça, o que nós vamos fazer? Você vai enviar as fotos e assim que for possível, você vai enviar essas atividades ou vai pedir para alguém deixar lá na escola, tá certo? É importante que cada um de vocês façam a leitura que está lá no módulo, no conteúdo, façam os exemplos, refaçam os exemplos que estão também no módulo. Isso vai dar condição de você aprender o seu conteúdo com êxito. Então, meus amores, beijos e até a próxima! Tchau!